Fala, galera! Aqui quem fala é o Seeker e esse é mais um vídeo para o meu canal Mágico Internites. Hoje estamos aqui com mais um vídeo de mágica. Ah, galera, eu lembro dessa parte aqui. Se vocês não lembram, essa parte aqui é no comecinho. A gente passa ali, ó. Primeira vez que a gente usa o gelo para passar naquela ponte ali. Hum, interessante. Então quer dizer que eu peguei esse livro. Eu nem vi que Spell foi. Vamos dar uma olhada aqui. Grease? Será que vai ser Grease? É, eu acho que foi. Crash de desktop, confuse, nullify com flagrante. Acho que foi Grease mesmo. Água, pedra e cura. Uma área altamente inflamável. Ok. Não me interessa muito, na verdade. Como é que dá essa daqui, galera? Ok. Estou bastante confuso. Droga. Ah, eu acho que eu tenho que usar esse teleporte, hein? Estou achando, hein? É isso mesmo. É, aparentemente agora eu vou ter que voltar para o monastério. Não tenho certeza. Vamos dar uma checada lá. Mas mudando um pouco de assunto. E aí, galera, como é que vai a vida? Tudo bem? Com vocês? Como é que vai a família? Ontem eu fiz um vídeo de Hunger Games, cara, mas não deu muito certo. Aparentemente eu não fui muito bem. A verdade é que esses dias, assim, já tem uma semana, mais ou menos, que eu tenho jogado bastante Hunger Games de madrugada. Mas, para ser sincero mesmo, parece que os gringos hoje usam cheat. Eu não sei como é que é, cara. Porque é difícil. Tipo, hoje mesmo. Ah, é para cá. Hoje mesmo eu consegui ficar sozinho assim. Ser o penúltimo a morrer, sabe? Na verdade eu fiquei junto com outro cara lá. E eu fiquei procurando Nossa, achei que ia morrer. Mas eu morri, ok. E eu fiquei procurando um ferro, galera. Passei uma hora procurando ferro. Só deu para fazer uma armadura e uma espada. Cavando, cavando, cavando. E procurando comida, etc. E ficou somente eu e esse cara. Esse cara não me achava. Eu não achava esse cara. E ficou nisso, cara. E aí acabou que eu morri por desconexão. Eu desconectei sem querer. E aí perdi o jogo. Mas, tipo, eu vi que já tinha cara com full plate. Assim, armadura de ferro e tal. Eu acho isso meio absurdo. Porque parece que os caras, não sei, cheatam. Mas, aparentemente, só dá para jogar bem se você for junto com o time, né, galera? Porque aí você vai com... Olha o portão que eles destruíram com o gigantão. Agora está aqui o cadeado. Acho que a gente vai para outra porta ali na esquerda. E aí eu acho que com o time fica melhor. Porque você pode distribuir as tarefas e fazer uma torre, né? A conhecidíssima torre. A gente faz várias pilastras de terra para cima e lá em cima constrói tipo uma ilha, né? O que é bastante bom se você tiver um cultivator. Eu acho que é cultivator, não lembro o nome da classe. que cultiva pães e tal, mais fácil. Onde está você, Ramdon? O que é que a mina é abandonada e perfeitamente salva? Eles provavelmente mandaram a gente para uma mina amaldiçoada, cheio de bicho para a gente matar sem contar para a gente, né? Level complete? Como assim? Acabou o vídeo? Nem comecei o level. Já completei. Não, não acabei o vídeo, não. Isso foi tirando onda, galera. Capítulo 8. Vamos lá. Um Goblin batendo com um pedaço de pau na espada do mago. Nossa, que viagem. Arcanibolt? O que é Arcanibolt? Ih, rapaz, essa é a magia no tradicional, hein? Ok. Hum, Goblinzinho com escudo, cara. Isso aí é trollagem, hein? Eu vou ter que ver como é que solta aquele raio de novo. Ok, o raio. Funciona. Muito bem. E eles são fáceis de correr deles, né? Eles são meio lentos. Exceto esse arqueiro, mas... Ah, como eu posso falar? Já era. Era isso que eu ia falar. Muito fácil de matar ele. E fácil de desviar também, né? Eu com esse raio e com esse staff que aumenta o meu HP, fica muita aparação. Mesmo. Ok, vamos curar. Vamos dar uma carreirinha aqui. Isso. Se vocês virem algum livro, galera, avisem, por favor. Não tem nada, eu acho. Por enquanto, né? Provavelmente vai passar uma bola aqui e a gente vai ter que desviar entrando nessa caverna no futuro. Eu não sei. Vamos ver, né? Caraca, 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 caraca. Nossa, quase morri. Morre, sacana. Vocês viram, cara? Fiquei prestes a morrer. Nossa. Meu Deus do céu. Como é que faz pra matar esse monte de bicho? Atrás também. Ok. Não criamos canica. Tudo sob controle. Matei um lado. Matei um lado. Falta só o outro. Toma, sacana. Falta só três. Ok. Caraca, quebrei a ponte. Não foi de propósito. Menos um. Menos dois. Menos três. Eu tô ficando frustrado. Tô com medo de mágica ficar muito difícil. Porque o Super Mario ficou muito difícil, cara. Eu fiquei três horas pra gravar e eu não tenho, às vezes, eu não tenho esse tempo todo. Sorte que naquele dia eu tinha. Na verdade eu não tinha, mas eu fiz ter, né? Fiz dar certo. Como diz o ditado, né? E hoje teve a morte de chorão do Charlie Brown Jr. Muita gente falando sobre isso, né? Não vou falar porque eu acho que é inútil. Não tem que adicionar o caso. Só dou os meus pêsames pra os fãs do cara, né? De determinado ponto da minha vida, é claro que eu gostei de alguma música dele. Como disseram, o Charlie Brown Jr. Alguma vez na vida já tocou alguém, né? Alguns de nós. As músicas pra adolescente fazem todo sentido. Pelo menos fazia pra mim na minha época, né? Mas eu não gostava de todas. Eu gostava de algumas específicas. E é só isso mesmo. Eu não era fã do cara nem nada. Mas respeito o que ele fazia. O único erro pelo qual eu condeno ele é que... Eu sei e ele sabe, todo mundo sabe, que ele foi meio que manipulado pelas gravadoras. A verdade é que ele fazia uma música, um tipo de música aí por causa das gravadoras. Ele foi obrigado a fazer outro tipo de música. De certa forma é chato, né? Porque aposto que não era o que ele queria também, mas... Você sabe como é esse negócio de dinheiro, gravadora, etc. Eles meio que te obrigam, né? E aí ele fez busca a ele por bastante tempo até. Nada contra, mas não é um estilo que eu curto. Se vocês curtem, não tem problema. Ok, vamos dar bola de fogo agora. Ai, caramba, eu tô morrendo muito fácil, cara. Não era assim antes. Caraca, tem mais! O que é esse vermelho? Tem um samurai. Nossa, ele congelou o cara. Pega o samurai, pega o samurai. Ai, caramba, ferro, 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 ferro. Não consegui conjurar congelado, que massa. Ah, já sei, vou conjurar fogo, é isso mesmo. Ok, corre. Gostei desse carinha. Nunca tinha visto ele. Gostei do jeito de jogar dele. Caraca, um golem. Nunca vi um golem também na minha vida. Toma o raio. Morreu? Ué, já? Não, teve que levar dois, na verdade. Ok, vamos dar um haste. Caraca, tô sacado. Ok, funcionou. Afastei um, pra conseguir passar. Como é que foi parar o escudo deles? Estava sem escudo? Estranho. Consegui passar dessa parte? Afinal de contas, o jogo tá difícil, mas não tão difícil assim. E pra quem não viu meu último vídeo, galera, eu agora faço parte da TGS. Nossa. A gente tem muita HP, né? Faço parte da TGS. Pra quem ainda não sabe do que eu tô falando, é a Network do Felipe Neto, tá? The Game Station, Brasil. E... Só pra localizar vocês, por que que eu não entrei pra Machinima, galera? Ah, aposto que muitos de vocês falaram, ah, eu vou pra Machinima. Caraca, eu tô morrendo, eu não vi. Nossa, vocês viram isso? Eu tava tentando conjurar a porra do raio. Morrendo, galera. De novo, isso? Ok, pega a espada. Pega a espada, maldito. Não posso pegar a espada. Não acredito, cara. Perdi? Não, eu vou me matar. Vou me matar, porque eu não posso ficar sem... Sem pegar essa staff de volta, que ela é muito boa, cara. Ela faz toda a diferença no gameplay. Ok, tô de volta. Já com a staff. Queimar ali a... Nossa, derrubou a pedra com tudo, cara. Que louco. Hum, mais uma caverninha. Tem essa caverna? Nada. Caraca, um monte de gente de novo. Olha lá o carinha da bomba. Adoro esse cara da bomba, cara. Ele geralmente explode todo mundo. Isso é muito divertido. Toma, seu sacanato gelo. Não, não vai me acertar, não. Você quer me congelar. Seu safado. Seu sacanato, seu sacanato, seu fomei acertou. Ok. Descongelei. Ok, desculpa o silêncio. Voltei. Toma raio. Toma raio também. E ele já tá vindo pra cima. Pega essa espada dele, galera. Vê o que faz. Ah, congela o seu alvo. Apertei yes sem querer. Vamos pra frente. Preciso de mais um e-ponte. Acho que já tá bom pra acabar o vídeo, né? Se não, que já vai ficar longo. Ok. Vamos queimar aqui essas torres. O segredo aqui, galera, é manter distância sempre, sempre, sempre. Quer dizer, o segredo do jogo sempre foi esse, né? Vamos estourar lá os caras da bomba. Caraca, eu tô quase morto. Quase morto mesmo. Já recuperei. Ok. Adeus. Só matar mais esses goblinzinhos aqui. Lembrar sempre de tirar a água, porque sempre eu vou dar haste e acabo morrendo, porque esqueci. E não posso dar haste. Hum, não entrei aqui na mina. Finalmente. Checkpoint. O conde Drácula. Vladimir, aliás. Eu acho que eu vou me ir pra cá. Não, não tem nada. Só pra frente mesmo. Ok, mas goblinz. Até agora ficou muito fácil. Dar um hastezinho aqui pra ir mais rápido e pra não usar o tempo de vocês. Outro carinha da bomba. Eu gosto desse carinha da bomba, cara. Eles são muito úteis pra mim. A verdade é essa. Ué? Ué? Ah, caramba. Lembrei agora. Eu tô lá com a fichada. Eu não posso... Toda vez eu esqueço disso. Toma, seu sacana. Ok. Tem um pedregulho aqui. E pra cá tem... Outras coisas. Tenta destruir o pedregulho. Não deixa nada. É, parece também que não funciona muito bem desse jeito que eu queria. Ok, é só dar arcana. É isso mesmo? Funcionou? Caraca, tá morrendo. Sai fogo. Arcana e eletricidade. Pra dar dano alto. Não alto não, é dano razoável. Falaram pra mim nos comentários e no stream. Pra mim usar essa spell aqui, ó. Se eu entendi bem, é essa spell aí, ó. Ou é alguma coisa parecida, né? Alguma variação dela. Dizem que causa muito dano. Vamos testar pra ver se é verdade, galera. Ela só é meio dificilzinha de conjurar. Toma. Ai, caramba. Quase morri junto. Morri não, né? Na verdade, eu passei longe de ele morrer. É, galera. Eu não achei o dano alto, não. Essa aí sim, tá dando alto. Quando ela bate, cara. Pode tirar facilmente 11 mil. Às vezes joga o cara pra cima, o cara sai do cenário e tudo isso conta, né? Eu tenho medo desse fogo, porque eu acho que quando eu passar perto, o cara vai atirar. Ok, é isso mesmo. Outro achievement ali, Charm of Homes. Ai, cara. Não tô gostando disso. Parece que tô adivinhando que vai explodir tudo ali. Ai, morri. Caraca, né? Eu morri. Do nada, sim. Tá, tudo bem. Já sei o que eu vou fazer. Vou matar ele na... Espadada! Espadada! Toma, sacana. Tá achando que pode comigo, é? Dá uma apurada aqui. Eu acho que pro lado de lá... Do lado de lá vai passar alguma coisa que vai trollar, né? Ah, não. É que aqui tem um Staff de Magin. Deve ser boa, hein? Vamos ver. Staff of Fire. Fire resistência e uma aura de munidade of Fire, cara. Mas eu acho que eu não vou trocar pela minha Staff, porque ela é muito épica. Mais uma vez. Dá um projuradinho aqui. Nossa, não pegou em mim. Não tem problema. Vamos... Primeiro me livrar desse carinha aqui. Carinha! Toma gelo, toma gelo, toma gelo. Você quer? É nóis. Dá um Hiss pra passar pro outro lado. Eu acho que é um Boss, hein, galera? Tô achando, sinceramente, que é um Boss. Que aquela Staff ali, de qualquer forma, vai me ajudar muito nesse Boss. Ah, é só Arcano. Só posso usar Arcano. Quer dizer, nem é que eu só posso usar Arcano. É que se eu usar só o Arcano, ele já faz o papel. Vamos passar? Ok. Tá na hora de eu pegar um Waypoint, né, não? Eu tô achando. O vídeo vai ficar muito longo. O que é isso? Ok. Vem pra cá. Tem um monte de bicho. Não tem problema. Eu vou... Sair deixando eles pra trás. Ih, pra cá não. Pra cá definitivamente não é. Vamos deixar esse pau vindo pra trás, porque senão eu vou gastar muito tempo limpando esse... Esse monte de gente toda aí. Ok, ferrou agora. Agora ferrou. Agora ferrou, galera. Não ferrou não. Não ferrou não. Tamo vivo. É isso que importa. Tem um monte de bichinho morrendo e eu tô vivo. Ai, quase caí. Não só tô vivo, como eu recuperei minha Staff. E é isso que importa. Vocês sabem. Não troco esse Staff por nada. Tomo raio. Ué, não pegou não? Tomo raio. Ah, não pode. Toda vez eu esqueço. Ih, eu não sei como é que eu mato esse cara. É coisa de raio. Sei disso. Ah, eu vou dar um raio nele normal mesmo. Break free, break free, break free, break free, break free. Deixa aí no comentário uma boa spell pra matar esse cara. Que eu acho que eu vou precisar, né? Essa CIA aí parece ser adequada. Adequada. Nem tanto, pelo que eu tô vendo. É boa, mas o cara tem muita vida, meu. Parece que o fogo não funciona muito bem nele. Definitivamente o fogo não funciona muito bem nele. Caraca, meu. Já sei. Ah. Pode não ser muito fácil, como jurar, mas... Não. Não acredito. Nesse finalzinho, galera. É, galera. Vou ficando por aqui. Senão eu não acabo esse episódio nunca. Infelizmente não tem o waypoint, mas tem o checkpoint agora aqui. Toda vez que eu voltar, já vou voltar no checkpoint. Deixa o seu gostei. Adilte seus favoritos. Inscreva-se caso você não seja inscrito. Valeu e falow-os.